É um pássaro? É um avião? Não! É a Julica 6 voltando absolutamente do nada! Olá, pessoal! Esse aqui quem fala é a Julica 6, depois de anos! O que está acontecendo? Nossa, gente, eu tava com muita saudade de fazer vídeo, vocês não têm noção. E aí eu tava nesse volto, não volto, volto, não volto, porque eu tava com muita vontade de voltar a fazer vídeo, mas eu tava sem ideia. E aí, enfim, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, mas agora eu pretendo realmente voltar com o canal, com conteúdo novo. Tô pensando em trazer vídeos de jogos, vídeos talvez de anime, ou kpop, ou qualquer coisa que vocês gostem. Também pretendo fazer algum sobre LPS. Então, meu povo, o que faremos hoje aqui para celebrar esse momento nostálgico, é jogar mais nostalgia na nossa cara. Porque hoje eu estou aqui pra jogar LPS-O, que se você for um dinossauro, você vai lembrar. É um jogo que lançou em 2009, que era tipo, assim, resumindo muito, era um Cube Penguin de LPS, ou seja, o paraíso. Mas o jogo fechou em 2012, e agora tem umas pessoas com um projeto de reviver o LPS-O. E eu vou jogar hoje com vocês a demo desse projeto. Então estou pronta para ser bombardeada de fortes emoções. Se vocês tiverem interesse de jogar também, eu vou deixar todos os links na descrição. Então, let's go! Nome, Julika6. Login. Oh, meu Deus. Gente. Ah, mano, eu vou escolher meu gatinho. Continuar. O que é para eu fazer agora? Surtos, muitos surtos. Gente, eu faço ela com barba ou sem barba? Ai, que horror. O nome disso não é barba, né, mas... Eu vou fazer ela com barba. Esses são os olhos. Ai, eu não sei. Eu sou indecisa. Orelha. Orelha. Ah, aqui fica diferente. Ai, que bonitinho. Mas parece ser hamster, né? Socorro. Não sei o que eu estou fazendo. Caberinho. Tá ok. Unha tá ok. Deixar assim. Uma coisa mais rebelde. Eita, Jesus. Calma aí. Nossa senhora. Uma vibe meio... Não sei o que eu estou fazendo. Gente, que cor eu ponho assim, né? Uh, ficou um negócio meio... Alienígena. Eu vou deixar assim. Olha que chique. O nome dela vai ser... Chiquérrima. Escrito tudo errado. Criar. Oh, meu Deus. Certificado de adoção. Nome chiquérrima. Tipo gatinho. Adotado por você. Que coisa linda. Pra vocês que não conheciam, era assim. Tipo, os bichinhos originalmente eles andavam e tudo. Eles podiam interagir com os objetos. Mas é que como essa e a Dema ainda tá fazendo, né? Mas olha, já deu pra ter uma noção. Olha que bonitinho. Por onde a gente vai? Eu sei que tem alguns minigames que elas botaram. Tem as árvores. Estou vendo aqui. Uh, tem um mapa. Onde é que eu tô? Acho que eu tô aqui, né? Tem um mapa. Nossa, eu quero ir no labirinto. Nossa, eu tenho um iPod. Pessoas de hoje em dia não sabem nem o que é um iPod. Socorro. E aí tem aqui. Não sei, fez um barulho. Eu quero ir no labirinto. Pra que lado ficar? Uh, achei uma estrada. Mano, o que é muito mágico no LPSO é que as casinhas, os lugares, tudo lembram coisas que, tipo, realmente existiam. Tinha um carrinho que eu tinha um carrinho que eu tenho que apareceu. O que é você? Você quer viajar para não sei o que? O que é isso? Eu quero. Não sei nem pra onde eu tô indo, mas eu quero. Ah, mano, é tão bonitinho brincar. Porque eu não leio instruções. Instruções é para os fracos. Eita, Jesus. O que é que é pra eu fazer? Não entendi. Oxi. Gente, eu não sei o que estou fazendo. Mas eu acho que tô progredindo em algo. Cadê o labirinto? Achei. Quanto você aposta que eu vou me perder aqui? Eu aposto tudo, né? Porque eu já me perco sem ter labirinto. Tô indo, tô indo. Por enquanto tá tudo bem. Por enquanto tudo sob controle. Ai, meu Deus. É pra eu chegar aqui? Esse labirinto todo é pra ganhar jujuba? Ai, meu Deus. Ó, tá aí, né? O nível da menina. Vim pro lado errado. Não, mas não tinha outro caminho pra ir? Tinha? Ué? Não sei o que é pra fazer, mas eu cheguei. Cheguei na jujuba. Nem parece que eu me aproveitei de um bug do jogo, né? Mas tudo bem. Eu vou seguir a estrada, né? Porque seguindo a estrada não tem como se perder. Eu acho. Gente, o que vocês lembram do LPS Tube? Digam aí nos comentários o que vocês lembram dos LPS. Se você já jogou LPS, ó. Você tem que me dizer. Você é obrigado a dizer aqui nos comentários se você já jogou LPS, ó. Meu Deus, é pra fazer cocô aqui? É muito doido como que os bichinhos viraram, tipo, atores do LPS Tube e tal. E cresceu tanto por conta disso. Eu tenho um carinho enorme por todas as minhas séries, de verdade. O que vocês lembram do LPS Tube? Os canais de LPS Tuber que vocês mais gostavam. Comentem aí pra gente ter um momento de nostalgia para comemorar esta volta do canal. Ah, aqui tem um negócio de filme. Olha que chique. A casa das LPS Tuber. Eu tô tentando achar o carrinho. Tinha um carrinho que eu tinha. Será que era isso aqui? Aqui outro macaco. Será que é o mesmo? Sou tão perdida que eu... Não, esse é outro. É pra comprar coisa. Ai, eu queria um bonsai, mas não sei nem se eu tenho dinheiro. Ah, comprei. Com dinheiro que eu não tenho, né, Marta? Tá, fiz compras. Vou ficar devendo esse cara, então a gente foge enquanto ele não está vendo. Onde é que eu tô? Aqui eu acho que tinha uma baleia que te levava pra outra cidade. A outra cidade era enorme. Ela era toda rosa, tinha um monte de coisa. Que aqui, tipo, é mais campo. Essa vibe mais... Mais agro. Mas tinha cidade que era capitalismo puro. Só tinha coisa cara lá. Ai, meu Deus, que isso? Quero fazer carinho. O que é pra eu fazer, hein? Nossa Senhora, tem tempo. Não, calma, amiga. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Esse jogo aqui eu acho que eu vou saber jogar, hein? Nossa Senhora, a menina é muito enrolada. Pronto. Nossa Senhora, amiga, você vai ter que dar uma volta enorme pra chegar só do outro lado. Custava fazer uma ponte, gente? Custa fazer uma ponte? Eu, antes de fazer esse vídeo, eu fui ver se eu tinha coisas da LPSO no meu próprio computador. E aí, na verdade, não foi nem no computador. Eu peguei o meu celular antigo, mas eu pluguei no computador e falei, Bom, espero que não exploda, né? Se não explodir, tamo no lucro. Mas o negócio ligou. E aí pedi um código, uma senha. Eu fiquei desesperada e falei, acabou, né? Fui de americana. Mas aí, milagrosamente, eu lembrei a senha. Não lembrei, né? Eu chutei, tá, gente? Eu botei 1, 2, 3, 4. E foi. O que rolou foi que tinha lá algumas fotos, alguns vídeos da LPSO. Além disso, eu também achei uma mensagem, porque eu fui fuxicar tudo, né? Eu achei uma mensagem de alguém tentando me passar golpe, falando que era o banco. Mas enfim, isso é outro assunto. É, o que eu ia dizer sobre a LPSO é que tinha uns vídeos lá de eu fazendo videoclipe de música de finesse e ferme com a LPSO. Da onde eu tiro isso? Não sei. Mas eu fiz. Aquelas músicas eram muito boas. Eu vou ter que confessar pra vocês. Eu quero tudo. Meu Deus, eu não sei nem pra que isso serve, mas eu tô comprando tudo. Eu não sei onde eu tô. Na verdade, é um... Gente, nem com o mapa eu não sei me achar. Vocês já perceberam isso? Aqui eu acho que a gente vai pra nossa casa, né? Pra gente brincar de The Sims. Uuuuh. Acho que ainda não dá pra botar nada. Mas dava, antigamente. Então é isso, gente. Eu acho que eu já vi tudo aqui da demo. Muito obrigada por tudo. Se você quiser saber atualizações de coisas, eu devo estar ativando o Instagram agora, então. A roupa de ligação oficial. Eu acho que é isso, o Instagram. Eu vou botar aí na tela, tá? Comentem aí o que vocês gostavam mais dos LPS. As séries que vocês mais gostavam. Os canais que vocês mais assistiam. E aí eu estarei respondendo o máximo de comentários que eu puder, ok? É isso, gente. Como eu disse, eu espero voltar aos poucos. Então se inscrevam no canal se você não estiver inscrito. Dê um like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.